Um senhor que era cientista e estava no seu laboratório querendo resolver os problemas da humanidade. De repente chega o filho, jovem, uns 8, 9 anos, ele queria trabalhar, não queria ser incomodado. Então como é que eu faço aqui para deixar meu filho ocupado? E o filho queria ficar do lado conversando e perguntando e atrapalhava. Ele pegou uma revista onde tinha um mapa do mundo, pegou a revista e picotou, começou a rasgar toda a página onde estava o mapa do mundo. Ele disse, bom, a criança aqui não vai conseguir. Deu para ele, olha, monta isso aqui para mim. Passou pouquíssimo tempo, volta o menino, pronto, pronto pai, já terminei, está prontinho. Podemos conversar já. E o pai, ai meu Deus do céu, mas como é possível, como é que conseguiu montar em tão pouco tempo? Não, porque eu não sabia montar essa figura aqui, meio estranho, né? Mas aí eu percebi que do outro lado tinha um ser humano, uma fisionomia de um ser humano. Então o que ele fez? Ele montou ao contrário a página, ele virou na página do Alves, tinha a figura de um homem. Então ele começou a montar o quebra-cabeça do homem e, claro, colou tudo direitinho. Quando virava, estava o mapa onde, certinho. Ele quer reformar o mundo, quer reformar a nossa família, quer reformar o nosso trabalho. As pessoas que nos circunam, quer reformar tanta coisa na face da terra. Entretanto, nós não temos a coragem de nos reformarmos a nós mesmos. De nos olharmos de frente e vermos o que nós precisamos adequar em relação a Deus. Como nossa fé precisa crescer, como nós precisamos viver de um modo digno. Então vamos pedir, nesse dia de hoje, não uma fé apequenada como a de um grão de mostarda. Isso é muito pouco nessa área histórica que nós estamos vivendo. Nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de uma fé que mova as estrelas, que mova o universo, como dizia nosso fundador. Vamos pedir uma fé que transforme, renove inteiramente a face da terra. Recorramos, então, a Nossa Senhora, Esposa do Divino Espírito Santo, para que o quanto antes derrame essas graças sobre o mundo, mas, em primeiro lugar, sobre cada um de nós. A Nossa Senhora, Esposa do Divino Espírito Santo,